Ó, peguei um poder, peguei um poder, deixa eu ver o que é esse poder aqui, ó Rapaz, dá um golpe, ele maluco, isso aqui é o que? Ele dá um golpe pra frente, beleza, e é bom saber, galera, ó lá Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de um jogo diferente E o jogo de hoje, galera, tá incrível, tá? É um jogo novo que eu tô trazendo aqui pro canal Tem muita coisa nova, tem muita coisa diferente aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Fica pro vídeo aí, assista, que eu tenho certeza que não vai se arrepender Espero que vocês gostem do vídeo, sim, bora Bom, galera, vamos lá, então Hoje estou aqui, ó, com Block Man Go Sim, um jogo novo aqui no canal, tá? Que eu ainda vou trazer alguns conteúdos pra vocês E é um jogo que é, assim, pra vocês entenderem o mais próximo É um pouco do estilo Roblox, também tem um estilo ali do Minecraft Como assim? Porque o Minecraft, ele tem, vocês vão ver que alguns jogos ele tem ali Ele traz o esquema de blog, etc e tal, tá? Dá pra, assim, ter uma leve, né? Alguns jogos que a gente vai ter aqui Traz um pouco aí do Minecraft, você sente que tá jogando Porém, por que que parece com Roblox, também? Porque aqui no jogo, galera, você encontra outros jogos, tá? Aqui, por exemplo, eu estou no Anime Fighting Simulator Que eu acabei de começar a jogar Onde o nosso objetivo é subir os nossos atributos E conforme a gente vai subindo os nossos atributos Você consegue jogar melhor contra outras pessoas E também enfrentar as coisas dentro do mapa Porém, tem outros tipos de jogos Como Skyblock, Bad Wars Dentro do Block Man Go Que você também pode jogar, tá? Primeiro, vou deixar o link aqui na descrição Pra quem quiser baixar Por quê? Porque ele é pra celular Também, além de ser pra PC Por exemplo, estou aqui com o jogo no celular, tá? Não vai mostrar muito bem, porque tá bem claro Mas aí aqui você pode escolher os jogos que você quer jogar E no caso que eu jogo no PC Você também pode jogar comigo Você pode jogar no celular Pode ser iPhone Pode ser Android também Também dá pra jogar E também dá pra jogar no PC Você pode jogar tudo na mesma conta Se você joga no Android Se você joga no PC Se você joga no iPhone Dá pra você jogar na mesma conta Sem problema nenhum Na hora do cadastro Só você fazer o cadastro certinho E depois você logar da mesma forma Nos outros dispositivos, beleza? Então, vou deixar o link aqui na descrição Pra quem quiser baixar o jogo, tá? E o nome também, lógico Vai estar no título Block Man Go É só você ir pesquisar e baixar E aqui estou no Anime Fighting Simulator Que é, como eu disse pra vocês Um jogo onde eu tenho que ficar subindo meus atributos, tá? Então eu tenho o atributo aqui de correr Você pode ver que tá dando mais um Mais um Mais um ali Tem o de pulo também Que daí quando a gente vai subindo esse atributo Você consegue pular um pouco mais alto Tem aqui o de ataque também Tá? Conforme a gente vai atacando Vai subindo Além disso De meditação Também, tá? Aqui eu tenho um treinamento inicial Que é alcançar aqui, ó Sem de ataque Então a gente vai pegar pra subir Sem de ataque Conforme a gente vai comprando as coisas também Adquirindo, etc e tal Você vai evoluindo mais rápido, tá? Por exemplo Aqui a gente pode ir em atributo E sei lá Vou subir um pouco aqui A força, por exemplo Pronto Agora lá Agora é mais 4 Antes era mais 2 Agora tá mais 4 Então a evolução vai ser mais rápida Vamos tentar pegar aqui o nível 100 O nível 100 não É chegado no atributo 100 Porque ganha da L minha recompensa Beleza? Se eu quiser eu posso comprar aqui, tá? Obtenha o conjunto Naruto 9 caudas E várias moedas de ouro No valor de 600 cubos de ouro No caso tá em promoção aqui, ó De 300 Ué, mas era 600 Aí tá 300 E 300 Aí tá pra 30 Aí não dá pra entender direito, né? Mas aqui são as ofertas que vão aparecer Dentro do jogo Aqui eu acho que se eu bater nesse boneco Eu subo Mas, ah, é da 16, ó Então eu poderia ter vindo pra cá Mas vai ter lugar, galera Que pode ser que eu vá começar a apanhar Do pessoal que tá jogando, viu? É, vamos meditar Que o meu treinamento Minha tarefa de treinamento aqui É pegar 280 Aqui na meditação, tá? E assim a gente vai cumprindo as tarefas Pra conseguir juntar as nossas moedas, tá? Ele vai ficar mostrando isso aqui mesmo É natural Ó, por exemplo Alcançar 50 na corrida, ó Então é só aqui, ó Já alcancei Porque eu já tinha feito isso um pouco antes também, né? Não vou precisar subir o nível agora Mas eu vou fazer isso, ó Vou subir um pouquinho, tá? Vamos subir mais um pouquinho Mais um pouquinho Pronto Tá ótimo Aqui tá ótimo Agora pulo, tá? Vamos subir o pulo aqui A gente tem que chegar nos 50 Ó, 37 38 40 Ué, 41 Nossa, que estranho Foi mais rápido E aí, beleza Você chegou no seu limite Tá na hora de melhorar No caso aqui, galera Existe um limite Pelo jeito Então é por isso Que você vai precisar melhorar Ó o máximo aqui, ó 50 Aí nível 2, 150 Nível 3 350 E assim vai Eu vou pegar aqui um pouquinho de nível Acho que não tem problema ficar gastando aqui, ó Esse aqui é o máximo também, né? Eu não vou pegar o máximo aqui Porque não cheguei nem no máximo Então por que eu vou melhorar, né? É, eu vou pegar nível 5 aqui também E beleza Vou deixar por isso aí mesmo Agora tá ali, ó Força 2.500 O melhor seria eu ficar atacando aqui, ó Aí eu subo de 16 em 16 Mas acho que é melhor a gente dar uma melhorada Porque senão vai demorar um pouquinho, ó E aproveitar que tá barato, ó Aproveitar que tá barato Pegar nível 10, vai Hum, acabou o dinheiro Tudo bem Pegamos nível 9 248 sobe agora Caramba, é muito rápido isso aqui Nossa, é muito rápido Daí vai pegar 7k de moeda No próximo atributo a gente vai lá E melhora Pra gente ter uma velocidade mais rápida ainda Ó, peguei um poder Peguei um poder Deixa eu ver o que é esse poder aqui, ó Rapaz Dá um golpe ali, maluco Isso aqui é o quê? Ele dá um golpe pra frente Beleza E é bom saber, galera Ó Bom saber Dá 8 mil de dano Enquanto no ataque normal Dá 2, 3 Dá uma variada, né Agora a gente vai precisar meditar Eu sei que meditar é um negócio que vai demorar um pouco mais Então a gente vem aqui Pega o nível necessário, ó Eu só vou fazer É, eu vou fazer isso mesmo 800 Beleza E vamos meditar Vamos ver quanto tempo vai levar Ele tá subindo de 108 em 108 Mano, tá muito rápido isso aqui Tá muito rápido isso aqui Pra chegar nos 10 mil ali Que a tarefa tá pedindo Vai ser bem Bem tranquilo E galera, ó Se por acaso você joga Se você já joga Block Man Go Me adiciona, tá? Eric Car Underline YT Eu já existi Eric Car Então por isso que eu não consegui, tá? E deixe recomendações de outros jogos do Block Man Go Que vocês querem que eu jogue, tá? Deixe nos comentários Deixe o nome certinho Que daí eu vou saber tranquilamente Qual que é o jogo que vocês querem que eu jogue Porque tem uma lista Então é só eu procurar nessa lista, beleza? Deixe nos comentários aí se você já joga Deixe nos comentários se você já joga E uma recomendação de qual jogo do Block Man Go Que vocês querem que eu jogue, tá? Vou fechar isso aqui Ele vai querer que a gente suba o nível aqui da força de novo Pra subir isso aqui é dois palitos, galera Não tem nem segredo, ó Subindo de 250 em 250, né? Arredondando pra cima E tá vendo que ele tá correndo? Também ele tá subindo de corrida Por algum motivo Mesmo que eu esteja parado Pronto, alcancei Completado Vai ser de novo E ele vai pedir pra meditar de novo Meditar, galera Eu acho que é o mais demoradinho, viu? Eu acho que eu vou até pegar e subir um pouco o nível aqui, ó Vou pegar nível 10 Vou pegar nível 10 aqui também Eu acho que eu já vou deixar evoluído, galera Ó Tá evoluído já Já deixei tudo no nível 10 Então, assim No geral, a gente já evoluiu bastante Eu tenho aqui minhas habilidades, ó Nível 1 equipado Nível 2 tá equipado também Mas a gente pode ir trocando, né? Por nível 3 Nível 4 Eu tenho os outros poderes aqui do nível também E aqui, ó Por exemplo Desequipar E aí eu acho que daí aqui eu posso liberar Saca só Pra liberar esse poder aqui, ó Que é Zan Eu preciso de 41.52k De coraçãozinho aqui, ó Inclusive eu já vou pegar Parou porque Ah, cheguei no meu limite Não vou poder liberar agora Porque cheguei no meu limite Mas daí eu já ia conseguir liberar na hora ali Pra vocês verem Ó A força agora tá 370 Deixa eu ver se consigo encontrar outro lugar, galera Quero ver se a gente consegue encontrar outro lugar pra gente treinar Tem uns bichos aqui, ó Ah, mas aí é Opa Equipamento Equipamento, galera Olha que bacana 94 Olha aí, gente Que bacana Dropa os itens também Aqui é o nível 2, né Ih, nível 2 eu não consigo não, hein, gente Ih, não dá não, hein Tá na hora de melhorar Mano Nossa Tô apanhando demais aqui, galera Ah Vou precisar subir o nível Vou precisar subir Opa Dando nível 3 Não é nível 1 Beleza Dá um tapa aqui Opa Macarsa Essa eu não tinha ainda Temos aqui uns O cara me matou Mano Por isso que tem que treinar antes, galera Por isso que tem que treinar antes Vamos subir o nível aqui Pra poder subir o nível máximo Vou treinar aqui mesmo 700, ó Nossa senhora Cheguei em 17 mil ali É dois palitos Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó Esse é o que eu tenho Deixa eu testar o que eu tenho O que eu tenho guardado aqui, né Que eu peguei naquela hora Porque o dia de nível 1, ó Ele dá um aumento máximo de 1k no ataque aqui E 1 no atributo aleatório Agora o nível 3 que eu tenho Ele dá 9.7k Que é o atributo principal Né Da espadinha Um atributo aleatório aqui 5 Então tipo assim É muito acima, galera Dá pra vender Não sei se dá pra fazer alguma outra coisa Então por enquanto a gente não sabe Mas aqui tá tudo certo, ó Falta só um outro negócio Que eu tinha dropado ali E o cara me matou Daí eu não consegui pegar Mas tá bom Daqui a pouco a gente dropa outro Beleza O pôr de nível Ó, já começou a subir o negócio Que já, ó 1.200 tá em 120 agora Daí aqui você pode Clicar Comprar Daí você Enfim Vai pro site lá Que é mais fácil você ficar vendo Né O seu celular Boss incoming Boss incoming Ai, tô com vontade de espirrar Tô com vontade de espirrar E eu odeio isso Vambora Gente, eu não quero que me matem não, gente Mas eu também não sei onde... Opa Opa Eu vou morrer Quer ver? Isso aqui é nível 4 Toma Eu preciso de um salto, né Que é o nome em português Que tá ali, ó Ah, velocidade Beleza Vamos abrir aqui equipamento Bota Ah, não O que eu tô é melhor, galera É level 3 Isso aqui que eu precisava Isso aqui que eu precisava Beleza Agora sim tá completo Mano, os cara Quer ficar me matando, né Não Beleza Beleza Vou ficar esperto Com isso aí, mano Os cara é safado, viu Os cara é safado Já entendi Deixa eu ver De equipamento aqui, ó Ah, bacana Isso aqui aumenta também Que é isso do pulo, galera E agora que eu vi Que eu tô com a roupa Igual do Goku, gente Não prestei atenção Que eu tava com isso, não, viu Não prestei atenção Beleza Cheguei ali no Ninho que eu usava Amostrate de novo E agora é Meditar Vamos meditar Bom, a gente não saiu muito Do começo aqui, galera Mas é aquela coisa Depois que você consegue Evoluir bem Meu, aí você já consegue Brincar por O mundo afora aí Sem muitos problemas Acabei de pegar Aqui o Kienzan Ó, eu já tenho o Shidori Tenho o Ciclone de Konoha Pancada E esse agora Kienzan Eu vou fazer até o teste aqui, ó Vamos testar Caramba, bati 50k ali no Nos bonecão ali, mano E esse aqui Ah, tá É o tornado que o cara Acabou de soltar Foi o que eu acabei de soltar aqui também 370 E eu acho que deve ter Algum lugar melhor Exatamente E aqui, ó Aqui é um lugar que você pode Meditar melhor Ó, saca só 1k Nossa senhora A diferença, galera E olha que eu não tinha visto isso aqui antes, viu Não tinha visto isso aqui antes Acabei de chegar no meu máximo Vou ter que dar um upgrade aqui Ué, a pira Nossa, tá começando a ficar Extremamente caro, galera Extremamente caro Vou pegar nível 12 Pelo Pelo menos, né Beleza E fica aqui 4k Toda vez que sobe ali do negócio A gente tá de 250 A gente vai chegar em 917, galera Tá começando já, ó A levar um pouquinho mais de tempo Mas galera Anime Fight Simulator É desse jeito Quem já viu jogando outras vezes Esse mesmo estilo de jogo Sabe que conforme passa um pouco Começa a levar um pouco mais de tempo, tá Mas lá pra frente É sempre muito recompensador É muito gostoso você jogar Se você gosta principalmente de matar o pessoal Igual o pessoal tava me matando ali Aí é uma delícia Solta um poder só Voando a pessoa Já acaba o mundo pra ela, mano Coisa de maluco, galera Mano, mas Block Man Go, galera É um jogo muito, muito gostosinho, tá Que nem eu falei pra vocês Vou deixar o link aqui na descrição Ou o título, pelo menos Pra vocês qualquer coisa Também pesquisar Baixa no seu Apple Store Baixa aí no seu Google Play Ih, rapaz Bateu o limite de novo Baixa pra PC também É só procurar por Block Man Go no Google também Que você vai achar, beleza Galera, você já joga Block Man Go? Deixe nos comentários aí E se você já joga Deixe nos comentários Uma sugestão de jogo do Block Man Go Que vocês querem que eu traga aqui Que vocês acham que seja interessante, beleza Vamos só alcançar o nível aqui agora Chegamos Vamos descansar Quase 100k de moedas que a gente ganhou E agora daí teria que subir muito aqui A força, galera Na espada mesmo, tá Ia ter que precisar de muita coisa aqui Pra subir Mas se vocês quiserem mais episódios de Anime Fight Simulator Só deixar nos comentários Beleza, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback aqui nos comentários E eu espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go Just let me go And let me go And let me go Just let me go And let me go And let me go